E o Matheus pode vir até aqui. Você pode vir até aqui. Só hoje, né? Só hoje. Vixi! Foda. Bem-vindo, bem-vindo. Um, dois. Vem! Mas aí, vamos parar aqui. Depois eles vão fazer uma cena com a entrada, mas em todos os momentos. Tá vendo pra pegar o roto não, vocês estão aqui. Que é isso? É, mano, o drone ali na favela, lá. É um caderno de roteiro, fô. Não quer trocar o corre do pedrinho de esgoto pelo poder de vida e morte no parque dos monstros. Beleza. Cuidado, gente, atividade, atividade, atividade. Nego mola, nego mola. Vai, mano. Vamos rapidão, tio. Vamos. Vamos, tio, vamos logo. Ação. Cadê a voz? Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Ação. Aí, aí, isso mesmo. Pode, pode baixar o seu já, balança a cabeça. Essa é pra você. Dois, um, vai. Aí. E aí, 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 aí,